é um tema dedicado às telecomunicações. A partir de agora, queremos também, com o B&G, começar a falar dessas formas de organização, dessas formas de autonomia, dessas formas de trabalho entre pessoas que realmente temos a capacidade de resolver nossas próprias problemas e de criar nossas próprias soluções. Estamos hoje em um momento maravilhoso de abundância, em um momento onde, quizá pela primeira vez, temos alocado tantas tecnologias, tantas possibilidades de trabalho colaborativo, tantas formas de nos remunerar além do sistema financeiro tradicional. E essa conjunção de coisas e oportunidade de começar a materializar. Essa missão, quizá, de uma forma muito anáptica, diríamos, seria não depender do governo, e a partir de aí, como pessoas, nos organizar e começar a criar esses mecanismos de governança. B&G nasce com decisões, com decisões de criar também ferramentas que permitam às pessoas se organizarem. Quero apresentar um vídeo, um pouquinho, seguramente, já tem um vídeo que vocês já conheceram, mas que mostram de modo geral a história de B&G. 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 Uma tecnologia que foi, na verdade, o início do seu projeto, inclusive, começou a trabalhar como refugiados. Onde essas pessoas, que já tinham perdido sua documentação, tinham agora a possibilidade de ter uma identificação em um país ou uma cidade. E, sobretudo, esse conceito de identidade digital, a identidade digital da Bitcoin Nation, para quem precisa no mundo cripto, é uma wallet. É uma carteira digital, na qual aparecem também os tokens, que se chamam SPAC, que são tokens de identificação de uma plataforma, que você usa também como combustível para aplicar diversos serviços que a ferramenta tem. Falamos também de serviços que, basicamente, hoje, por exemplo, no caso dos cartórios, são prestados por essas instituições. Mas, hoje, na Bitcoin Nation, você pode se casar, pode registrar seu filho que nos deu, pode registrar o título de propriedade. E, basicamente, hoje também te permite utilizar uma blockchain notarizada, certo? Esses documentos que você queira registrar permanentemente nessa blockchain. Título de propriedade também é uma possibilidade. E estamos usando agora, pois, em ferramentas móveis, justamente Pangea, que é a aplicação, é uma aplicação móvel. Essa aplicação móvel tem, basicamente, três tipos de serviços principais. A primeira deles é Smart Contracts. Basicamente, você, dentro da plataforma, pode criar seus próprios contratos inteligentes. Isso significa que, quando você for de acordo, de compra-venda ou de negociação com um colega ou colaborador, você pode ir registrado através de um assistente de chat de inteligência artificial conectado com uma blockchain. E isso, basicamente, é o que se traduz. É como um WhatsApp da vida, onde você ingresa nesse entorno e uma robocinha, chamada de inteligência artificial, vai te auxiliar na elaboração desse conteúdo. Faz sentido isso até agora? Então, usa a linguagem natural. Isso é uma coisa maravilhosa para os Smart Contracts. Você não precisa, necessariamente, ser um desenvolvedor de tecnologia muito humana, mas que você consegue, utilizando o entorno de conversa natural, criar um Smart Contracts. Diego, por falar dos serviços da liberdade, não é verdade? Legal. Quem aí já trabalha com a moeda? Eu acho que essa questão, da questão dos contatos e o mercado que você pode ter com a moeda é muito interessante porque, exatamente, não vai ficar louco nas casas, das empresas, da sociedade, todo mundo tem a sua função e entende os nossos contatos. Então, imagina você podendo, por exemplo, aqui na Hyper, se a gente está fazendo aqui nosso encontro, quem sair daqui e arrumar a sala vai ganhar um valor aí expresso, que seria a virtual guarda da Mi Space. Isso daí a gente pode utilizar também para rodar, para fazer trade. A partir do momento que você está usando essa guarda, ela pode funcionar tanto como um logistics, como um valor de troca, como qualquer outra guarda que a gente pode ter aí. E a questão das nações virtuais é a questão de criar uma comunidade com regras aceitas voluntariamente. A gente passa no país e a gente tem que aceitar todas aquelas regras que são impostas a gente. A partir da proposta da Dimitiation, a gente vai poder criar as nossas propriedades nações. Uma nação do tamanho do Estado. Uma nação é um conjunto de três pessoas que assumem voluntariamente as regras, 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 as regras. E é muito interessante que você nos fala justamente do que criar suas próprias nações. Mais do que o Dimitiation ser uma nação. É basicamente uma plataforma que permite que vocês criem suas próprias formas de associação e de acordo. Ou seja, criem suas próprias comunidades. Será que podemos criar uma nação de telecomunicações, de redes, de comunicação e de informação? Seguramente isso pode ser um motivo que conecte as pessoas para explorar esses problemas. Ou qualquer outro tipo de conexão de redes, de pessoas e comunidades que permitam que isso aconteça. E a arbitragem é basicamente também um instrumento legal, que até agora é legal afetado pelos formos de abogados, com um custo muito alto, com um grupo especializado. Para passar um sistema distribuído e desempregado de arbitragem. Que são pessoas que físicas vão te ajudar a resolver um conflito ou elaborar um contrato especializado. Para passar um desses três serviços que a pandemia você busca um token que prepara. Que é um combustível, um token baseado em elétrico, em desenvolvimento. E esse token facilmente permite alimentar cada um desses serviços que a pandemia está habilitada. E esse é um computador que é a dos contratos inteligentes. Não podemos entender aqui muito. Um minutinho aqui, certamente. Aqui também tem um combustível de transcritura que está atrás da pangeia. Sim, ou a escala da aplicação, de identificação, de recuperação, de contratos inteligentes, de tensão valer. Isso é bem interessante. E o que eu vou falar disso? Ou na verdade? O que não é esse também? Então é o IPFS? É o Planetary. Então é o Planetary Fire System. Que é o novo protocolo de internet. Que vai reemplazar ao HTTP. Básicamente é um novo protocolo de internet. Justamente é um relacionamento e distribuí-lo de arquivos. E vou falarmos também. Suportávamos mostrar os interessantes de timestamps. Para anotar esses são os documentos. E, dois, a criação de documentos. Eu vou mostrar para vocês também algo sobre Pantarazza. Que basicamente é toda o exoporto de inteligência artificial. Básicamente, a inteligência artificial de luz e outras ferramentas que estarão sendo habilitadas no tempo. Que estarão suportadas na Pantarazza. Esse é um problema interessante desse slide. Porque mostra algumas ideias de outras coisas que se podem fazer com a API de banheiros. Com a API de banheiros você pode criar suas próprias datas. Certo? Para quem é desenvolvedor, empreendedor. Isso lhe permitiria usar essa plataforma de smart contracts, de notarização, ordenações. para criar também essas próprias aplicações. E tudo um bom preço naturalmente realizado e mostrando os princípios da internet hoje. Sabia que a internet está doente? Sim, sabia disso? Já suspeitavam. Sim. Foi igual que doença com a internet. Descentralizadas. Uma seria essa. A centralização natural. Precisamos evolucionar para plataformas de internet descentralizadas. Segunda doença. Como é essa internet hoje? Viciada. 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 Viciada? No sentido viciada? Nela mesma. Sim, exatamente. É muito centralizada. Consumido nela mesma. E muito fechada também. Poderíamos dizer que essa consumação dentro de si mesma para a internet hoje é muito fechada. Então, temos que evolucionar para a internet aberta, não para a apertura da internet. Então, descentralização, apertura e outra doença da internet muito famosa hoje. A gente fala dentro de uma escada agora no Facebook com essa doença. Só para fazer a privacidade ou segurança. Exatamente. Segurança e privacidade. Certo? É muito importante que as novas gerações de aplicações da internet defendam a segurança e a privacidade. Certo? Então, é isso que precisa trabalhar. Mas isso não seria suficiente quando ainda nós, como pessoas, não estemos completamente conectados à internet. Certo? Apenas se calcula que 50% da população mundial tem conexão à internet. Tem acesso, não é? É um baú ainda muito. Então, precisamos evolucionar nessa outra doença da internet e olhamos para um pouco mais dela, que seria o acesso à internet, não? O acesso às redes. E a partir daí também, de nada fazemos, temos plataformas e estruturas tecnológicas muito avançadas se as pessoas usam apenas para, sei lá, compartilhar gatinhos virtuais, não? Precisamos usar a internet com todo o seu potencial, não? E o que chamaríamos de alfabetização web, não? A web inteira. Mas a web inteira como um caminho para que usemos como pessoas melhor a internet. Para que o robôs não consumam nossos trabalhos, mas para que nós usemos eles para trabalhar para nós, não? Então, essa seria essa alfabetização. Essa é uma rotina rápida da interpretação de Tapanjé. Ela trata-se muito do centro de desenvolvimento. Vocês, quando vão criar essa nação, podemos escolher o tipo de governo que querem, o código legal, o código de foros, mas também tem um monte de características que te permitem, ok, eu quero participar em um sistema autocrático. Pois, não sei, se você é possível criar uma comunidade em torno de você que seria autocrática porque ela não morra no ter, pois, desse lado. As opções não vão te limitar os experimentos que queremos, mas justamente são nossas voluntárias com isso, porque ninguém é obrigado a estar ali, certo? Então, você pode criar um melhor sistema, um melhor ecossistema para que essas pessoas permaneçam na sua carteira. E agregar valor, realmente tem um jogo de valor. E você consegue não se enquadrar com o mesmo? Sim. Hoje, da forma diferente de escolher a diretora destas, nós vamos trabalhar para ganhar, e vocês vão poder também customizar o seu próprio coletivo. E a inteligência judicial ajuda a contextualizar cada opção, ou não? Ela vai expandir. É o contrato dos inteligentes que, basicamente, usam de inscrições digitais. Uma definição de uma norma 3. Não, é que você tem que programar o muçulman. A bocha deve tomar o sucesso. Certo, é isso. Tem aqui também o robo 4, mas um pouco do que está acontecendo agora durante o ano é isto, não? Nós estamos nesse momento por aqui. Estamos habilitando três condenações com o primeiro, uma primeira versão do chat, que ainda não é a versão do Inteligencia Artificial. Ela vai evolucionar quando aparece a App Store 1.0. Ela, basicamente, vai continuar a seleção por meio, junto com as ferramentas de arquitetura, e com o que chamaríamos de abertura da App Store, que, basicamente, é como uma loja de aplicativos de governança. Para você fazer troca no mundo? Sim, para você criar também esses aplicativos, não? Então, você diria assim, como se for a App Store, na plataforma, certo? Você desenvolve sobre o que tem, sobre a plataforma para a rede se conectar e administrar. Perfeito. Cria uma app para isso, que você publica ela na App Store, e outras funcionalidades, como, por exemplo, para poder customizar outras soluções, a construção do Inteligencia Artificial, que já vai estar conectada, assim, a criação de contratos inteligentes, que uma feia pública vai ser lançada por aí. Então, digamos que um pouco o roadmap desse desenvolvimento está nesta linha. E vamos, também, agora, lançar um apoio a 50 nações e 50 projetos. Basicamente, a Bidation vai patrocinar o desenvolvimento de iniciativas de pessoas que queiram explorar, tanto nas ondas incubadas, que seriam modelos de governança, modelos que estão sociológicos, que as pessoas se organizem, e trabalham juntas, e também dados, ou ideias de projeto, ideias de dados, e que elas ser desenvolvidas. E, na sua vida, sempre vai estar disseminado. Por isso, uma porcentagem do investimento que se tem hoje no SEO da Bidation dá mais reais para continuar o desenvolvimento do ecossistema e uma quantidade interessante de novos serviços e aplicações. Bom, um pouquinho mais sobre a Bidation, o que tem nascido, verdade? Mas, eu quero passar agora para que nós estudamos um tema que nos tem todo mundo muito amados, e é justamente começar a desenvolver aplicações de Bidation. Ou seja, faremos um grupo de conversar sobre o conceito que representa autonomia, liberdade, esta anarquia com esta criptoanarquia, verdade? E, a partir daí, vamos começar essas aplicações. E, hoje, nós temos um invitado muito especial, certo? É o Yuri. Yuri vem do Colab. O Colab, que agora Yuri vai nos escutar muito melhor, mas o que eu entendo é que é um coletivo que trabalha com a implementação de redes autônomas de telecomunicações. É uma coisa maravilhosa porque, por um lado, eu tenho ainda a cobertura da internet imitada, certo? Ou seja, a internet chega onde as empresas da internet querem que chegue, certo? E hoje há um negócio para elas, um retorno diversificado. Porque, em muitas regiões, tem, por exemplo, empolgados e não conseguem se conectar à internet no entorno. Ou não houve mais rentes que valem a pena. E, ao mesmo tempo, ainda os controles e os serviços que são criados não atendem necessariamente todas as problemáticas das comunidades, não? Então, surge o conceito de estas redes comunitárias, de estas redes autônomas, que tem várias formas delas, mexe, aquelas que usam roqueadores, outros que usam celulares, simplesmente. Mas tem muitas experimentações que estão se fazendo. E o Colab é um espaço que já tem sido líder aqui no Brasil Nisto, por um ganhador, em 2017, também, um projeto da Mozilla, superimportante também, que o Universo está agora, é verdade, que tem permitido que eles implementem esta rede de superlocução. Então, queria que, com mais algo de paumas, me enviando... Teure, muito obrigado por estar aqui, e... eu acho que aqui para eles, como foi essa experiência. Vou passar para a tua assuntura. Muito obrigado. 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 Bom, pessoal. Como o Martinho comentou, né? Eu sou eu e faço parte da Colab. A Colab nasce de várias iniciativas de pessoas diferentes, em lugares diferentes, com o mesmo objetivo. sempre foi seu objetivo de, como que a gente pode construir o nosso próprio navegador de internet. Então, várias iniciativas foram, é... foram usadas, com os planos da OEC, entender como funciona, e aí eu vou falar, justamente, das minhas experiências pelos lugares, essas experiências bem consolidadas. É... Mas, inicialmente, lá, por meados de 2013, foi a primeira vez que eu tive montado a função de Raysnash. Foi uma... que é um espaço... é... que é um espaço de agência de um dia local. E aí, lá, vários projetos, várias pessoas tinham... subitido propostas de projeto, pra fazer tudo junto, no mesmo tempo, 15 dias. Aí, bom, tinha projetos que eram reis de produção de hidrogênios, não era outro. É... Projetos de construção de bambu, projetos... vários projetos diferentes, um deles era o de Raysnash. E quem veio, pra trazer esse projeto, foi... um álbum que é aplicado, lá na Cataluña, se não tiveram, uma comunidade natural, ou... outra... uma comunidade municipal, que eles já tinham começado por um pouco tempo, que é a Raysnash, na Cataluña, e era, se não, uma dasa maior, que é de... que se esvalhou, utilizando essa ideia, que é o Raysnash, né? que são pessoas colocando seus rádios, notificadores convencionais. Ou seja, qualquer preferido evento dele, vamos falar mais especificamente disso que você é mais pregente, mas ele compara a gente, só de ser um equipamento de Wi-Fi, se conectar ao usuário. Ele passa a se conectar com um outro equipamento. Isso é muito novo, você tem que ser Wi-Fi, e vai ter colocado umas, sei lá, 50 a 40 em seu Wi-Fi. A ideia é, meus filhos, ele passa todas elas, uma na outra. Onde isso vai chegar? Isso foi a proposta dele. Isso foi muito bom. É... Mas eu vou falar aqui, nessa apresentação, mais da nossa experiência, né? Qual foi a nossa experiência, como a gente foi fazer com o aparecimento disso, como a gente foi desenvolver nosso trabalho, e eu vou falar aqui no final, especificamente, o Projeto Publicário do Teu Código, que é Contrero-Lovato, é um lugar de pessoas, é um varejo extremamente rural, uma cidade extremamente rural, para o Porto do Teu Código. A Faustinê é totalmente voltada para o local. É... Eu decidi morar lá, faz já, alguns, três anos, e, com qualquer lugar rural, tem pouca gente, e não tem interesse em duas grandes empresas, ou latas pequenas, de levar para a edição desse lugar. Então, isso é um estudo das coisas que vai ser motivado, também, a fazer isso do que está tendo muito bem a questão desse tipo. Então, vamos lá. É... Apolar o que tem esse objetivo, agora é a capacidade ambiental. Então, sim. Eu estou falando, eu não animo esses dias, com pequenas empresas deservosas, ou com uma empresa de uma espécie de vivos, né? E falava, que, as pequenas empresas, que foram estimuladas, a operar nesse lugar, onde as empresas não querem, elas só se tornam empresas milionárias. Só porque as grandes, milionárias e milionárias, as empresas de telecomunicação, por isso, valem algumas empresas, muito, muito bem vindas, inclusive, um dos homens, mas, em todo mundo, é o que vamos atuar. Você está na lista dos dez, mas, em todo mundo, eles estão trabalhando com internet, mas, em todo mundo, eles estão trabalhando com isso. Ou seja, a gente precisa necessitar muito dinheiro, e aí, quando tem muito dinheiro no negócio, a questão social, as questões, as pessoas com perfeição, fica o negócio meio segundo plano, né? Mas, é que é lucro, e é isso. Vai ser a lógica do que é caso. E aí, a gente começou a perceber que tinha essa possibilidade de atuar nisso. Mas, a gente nunca teve um objetivo, ah, vamos ficar ricos com isso. Nós vamos descentralizar isso. O objetivo para atuar é, nisso que está tratando essas pequenas empresas milionárias, na verdade, nosso objetivo não é familiar com isso. Nosso objetivo é descentralizar isso, e fazer com que as pessoas consigam ter o seu próprio negócio, lá dentro da roça, dentro do bairro do estado, dentro do... e que seja uma tecnologia que existe no internet. E é isso que faz com que a gente consiga distribuir mais essas coisas, não seja esse conhecimento, que as pessoas sejam menos exploradas, porque essas estruturas geram desigualdade social, geram violência, todo tipo, que se perpetua. Mas enfim, não, não vou me confundar muito nessas questões sociais, até porque eu não sou bom de assistir um curso sociólogo, que a gente põe na maioria das questões. Eu sou físico, fiz pescado nas maternidades, fiz doutorado na área de física, eu parei do meu doutorado para ir fazer essas coisas, de ir ver a tecnologia no fim, um áudio, não estava tentando ficar só parado, não sei o que era o que eu fui, vi um projeto chamado Assistir o nosso jornal, uma dúvida do pessoal mais sempre, que também é subjetivo de trabalhar a tecnologia, levar a tecnologia para as pessoas nas ruas, em qualquer lugar, enfim, distribuir conhecimento, que seja uma coisa mais, mais qualitária, de conhecimento, tecnologias, a gente tem muita discrepança ao meio da sociedade, e sei lá, sempre sentia essa necessidade de, nossa, a gente precisa de alguma coisa em relação a isso. Inclusive, alguns problemas diferentes até esse, às vezes as pessoas não estão mais preparadas, não conseguem se expressar direito, não conseguem usar essa tecnologia, e a gente vai achando vários problemas, enfim, então, o nosso limite não é só levar a gente, é, questionar essas pessoas de uma maneira mais limite, um jeito melhor de lidar com isso, sei lá, a gente não vai resolver o problema, quem vai resolver são as pessoas, lá, elas são mais loucas, o mundo vai ser a gente, isso é uma coisa que já tem a nossa lista certa, mas, a gente vai fazer o possível para apresentar para elas uma maioria de possibilidades, porque, às vezes, tem só uma possibilidade, no nosso dia, a gente está com muitas possibilidades, a gente está com diferentes coisas, e esperar que as pessoas sussinam o nosso problema, não vai resolver, não sei esse tipo de... e aí, a gente está com uma coisa, e aí, 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 o próximo lugar, para o palestrinho, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, para ajudar a criar essa infraestrutura, e que isso seja autônomo, eu não quero que vocês precisam de ter uma vida em um campo de farmacológica, eu não quero chegar lá, nem ter experiência financeira, nem ter conhecido como um adulto, até ele lá, e falar, e aí, vocês precisam ser autônomos, vocês precisam ser autônomos, e esse é o caminho para isso, só que isso é com vocês, eu não vou tornar vocês autônomos, vocês vão se tornar autônomos, então esse é o nosso objetivo, é chegar, mostrar a ferramenta, mostrar a tecnologia, mostrar as possibilidades, e pensar um jeito mais fácil de mostrar isso, e falar, vocês vão gerir isso, esse serviço, essa empresa, ou esse serviço, vocês precisam de criar, essa empresa, essa associação, se vai ser, o que for. Então, num contexto, principalmente, que é o mesmo que a gente está falando, no Brasil, 44% não tem acesso, entende? E não só isso, dos complementares 66, um terço, tem acesso só para o celular, então é um acesso meio computado, não é um acesso completo, sabe o que? a gente está sentado, lendo a notícia, com calma, sentado, olhando, com uma postura, ou confortável, não é qualquer coisa, é difícil, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai se acostumar, mas isso é muito problemático, porque às vezes, você dá uma opinião sobre uma conversa, dentro do ônibus, você fala, você não está com um conforto, santo, na sua mente, você pensar no que você está escrevendo, você pensar no que você está falando, sabe, assim, é um acesso mais limitado, e a gente se acostuma a usar uma coisa, de um jeito muito acelerado, muito, de primeiro, assim, que é uma coisa, a primeira coisa que vem na cabeça, é aquela coisa que vem muito legal, que é o rápido e devagar, assim, assim, tem que aparecer, tem o, as duas partes do cérebro, né, a primeira, que ela quer rápido, já dá uma resposta, aquela segunda que, calma, mas, então, essa coisa, a gente está em internet, eu vejo que a gente está muito no primeiro, nessa primeira fase, o cérebro é de tudo, 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 sabe, então, acho que é isso um pouco, né, essa qualidade da conexão, e aí, como eu já disse, comunitários substantes, baixa renda, tem esse acesso, tem essa conexão, e, existem muitas dificuldades, inclusive, para as empresas, poder emprestar esse serviço também, tem aquelas coisas que a gente precisava ser desprezada, mas, temos cinco pontos de dificuldade, né, toda essa dificuldade, né, esse cenário junto, foi que a gente teve, essa ideia de, diabolar, né, é, e aí, a gente, por exemplo, aqui, essa questão é muito legal, uma coisa, sem vista analógica, que chega no começo, tem um papel, vamos desenhar aqui, qual que é a cobertura desse sistema, que a gente vai criar, e tal, e é muito legal, que as pessoas começam a perceber geograficamente, tentando delas, começam a se identificar, começam a entender, poxa pessoal, eu, 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 Mas antes de falar um pouco mais técnica, para falar que tem muita gente no mundo que fazia entrevista por mim, é bem legal. Muito, muito legal. Acho que é isso. Imensas. Aqui está um banner no meu evento, que é a BundleMash. A BundleMash é muito legal, porque eu sou uma conferência anual, dessa galera que está fazendo um vídeo publicado no mundo inteiro. E lá são questões técnicas, questões de rádio, de software, de programação que você resolveu, e todo mundo junto resolveu. O que não dá fica para resolver as das coisas, os projetos, links, documentações e quantas coisas. Onde vai ser essa? Então, é, só vários lugares que você tem aqui. Aqui, estamos com a segunda transversão das BundleMash que já tiveram. Possíveis de vários lugares já, assim. Mas, o legal é que toda essa galera, principalmente essa galera que altera o mundo da Argentina, que é um... Acho que todas as pessoas que eu conheço, que eu conheço pessoalmente, são muitos velhos. Agora desenvolvedores. E a galera desenvolve firme o que a gente usa dentro dos roteadores. Porque a ideia é, eu pego o roteador, eu tiro o firmware de fábrica e coloco o firmware de novo dele. Que vai fazer com que as coisas aconteçam. Tiro o firmware de fábrica para... A ideia é que está lógico, a gente conectar com o cliente. A ideia de criar uma malha dos roteadores, é só com o firmware que a gente põe depois. No caso, o que a gente usa é o Vibnash. Que é desenvolvido e deu essa galera que sempre... A maior parte delas, juntos nesse... Outros, outros tipos de sistemas já que já estão se criando e tal. Mas todos faziam desenvolver WMP. Criamos o firmware para roteadores em geral. Com várias aplicações diferentes. O pessoal pegou, na verdade. O WMP tem um pacotão com vários produtos de protocolo. O DMC, o celular dentro do set. O Washington tem um produtos de protocolo. Que faz as diferentes comunicações dos roteadores com os roteadores. Então, o WMP tem algumas coisas na Itália, Apenas na Argentina. A gente tem um produto que eu vou botar aqui para o Holmberg. Minha níblis na Itália. A freio ali na Alemanha. Tem uma outra Grécia, que hoje eu vou botar aqui. Que são indenistas que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. que é o que você conhece, que é o melhor C1, para falar sobre a sua superconferência. Então, a outra é muito, eles têm essa discussão de uma coisa que foi na região de São Paulo, em São Paulo e 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 em São Paulo. Então, lá eles não têm acesso ao vergonho, então eles vão lá e têm acesso direto? Não, então, quem é que é contratado? Então, aí o da B, esse, por exemplo, eles já superaram a pescar, se a pessoa contratar, eles já são a própria empresa utilizada para fazer a previsão com o rack de cabos que vão passar pelos mares. E o carro vai passar e é... mudado entre os sólidos, o carro da Inca, o carro do país, o seu país, o seu país, o seu interdente mundial, né? Aí tem um lugar onde todos os cabos eles vão lá. É que bom, né? Então, ali, quando você coloca o carro, só as empresas podem chegar ali para ter fechado. Então, tem algumas unidades já, porque as unidades já se tornaram, né? As empresas têm que se ir para lá e conectam direto. A construção, né? A gente tem que entender essa história, o que é a operação, o que é a operação, o que é a operação, o que é a operação. É, é, é. A operação, o que é a operação, o que é a operação financeira do carro? A operação local, o que é muito importante. A gente percebe muitas possibilidades, pessoas que trocam mais informação com quem mora do lado. Ele vai no seu WhatsApp, ele não deixa você ver lá, quando você vai na Europa, ele volta e diz em dele. Então, isso é um discurso de uso, sabe? Sim, você pode usar também no local, você tem que ir na rede, o proveedor comunitário que conecta, todo mundo que mora perto, mas você tem que ter um milhão de serviço local. Não precisa ser esse proveedor da Europa para isso. A gente usa o proveedorzinho, a beleza, o nome do seu pai. A gente, geralmente, faz de um servidorzinho, sabe? Sabe esse TV Box, o Master Pell? A gente usa esse proveedorzinho, muito barato, com pouca energia e, não, você precisa vir para comunicar, mandar mensagem, para acessar arquivos públicos, e, pô, a gente tem que fazer um negócio simples. Então, isso é muito bom, tá bom? É, não tanto para todos os processos de propriedade mesmo que você pode construir acesso para o local. Não será que só isso faça, não sei se você vai lá no mundo, mas eu sei por que a gente tem que sacar. A gente, primeiro, mostra isso. Aí, a segunda parte é fazer o estudo de viabilidade e tal, e eu vou falar um pouco mais rapidamente disso. Eu estou travado aqui, eu sei que essa moça, a gente vai passar com o resto, mas o que é? É porque eu quero mostrar primeiro que é possível e que está sendo feito muito melhor para o mundo. A questão é melhor que eu falo, ah, peraí, você tá pegando, não, tá rolando, entendeu? Então, pode, já, eu posso falar que estava mais ou menos antes? A gente vai fazer essa impressão aqui. Então, tá, a pergunta é que, se você entrar no site depois para não entender melhor, eu tenho um monte de coisas que eu não consigo dizer aqui. O marketing, o teste, o teste, o teste, o teste, sabe? E é legal que eu deixei com vídeos assim no índice comunista deles lá, que eles estão estimulando todo mundo a fazer parte da rede. Quer ver? Você tem um roteador aí que vai subir de baixo e coloca, esse roteador aí já vai passar parte da nossa rede. Tipo, pronto. E aí você vai interpretar assinamentos, estudar os serviços dentro da rede que aí fica uma transversão terminando. Esse é um mapa dos pontos de pessoas que já estão usando, estão dentro dessa rede, praticamente o país inteiro. O ano inteiro tem pontos em lugares. E isso você já permite para esse tipo de firma onde você passa o roteador e são pontos de acesso para a internet, inclusive? Pode. Pode ligar e, mesmo com esse firma, você liga ele na internet e o outro lado se conecta numa rede de mesh segregada e se promete a internet daquela parte. E quando você conecta com os corpos, que nem você falou, tem uma rede mesh daquela comunidade e tal. E isso também pode ter repetido o roteadores com esse firma com repetidores para chegar na internet e fazer assim, não chega a internet. E aí você vai chegar ao cabo e ele fica aqui no outro. Vai repetindo ele com o tempo de sinal. É o que a gente mais faz no mesmo. É o que a gente mais faz no mesmo. Então, aí isso deu vários pontos que a gente tem que fazer. E aí a gente tem que criar a gente que não se faz a gente. Não é a maior diferença. É, você tem que um mundo desse, se você está com o outro, a gente vai fazer isso. Já deve ter que ir com o outro cliente, cara. Daqui a pouco a gente vai precisar mais do cabo. Sim. Se eu fosse começar, mas todo mundo se conecta desse jeito descentralizado, com com proprietores comunitários que estão de cada pontinho, você tem um negócio que não está na mão de ninguém, sabe? Não tem uma grande empresa, ou um grande... Não tem, cara. Totalmente distribuído. Então, isso que é a ideia. Comentar proprietores autônomos comunitários. Cada comunidade tem essa ideia da governança local ali. Sabe? Você governa esse ponto, esse servidor, esse serviço, qual é que é o ponto? Você vai criando uma grande maioria de serviços que você pode dar. É foda, porque se você pensar, a partir do momento, se você chegar em um firmware desse, lá no data center, que está saindo um cabo para a maioria dos dados mundiais, você criou uma porta de saída na internet. Você criou uma porta de saída na internet. Sim. É só uma... É a internet. Exatamente. É a internet. É a internet. Exato. E os dois. E ver a internet e o acesso a qualquer outro arquivo que está nessa outra internet paralelo. E esses brasileiros fizeram isso. Diffinete na data luna. Sabe que está tão grande, tão grande, com tanto serviço, com tanto servidor, com tanta coisa, que começou a ter uma decisão de ir fora da internet deles. E eles precisaram negociar com a companhia e falaram, meu, vocês vão pagar por um carinho. E eles fazem drogas. Mas o sistema de drogas é que quando as condições vêm de fora, é quando eles podem sair de debaixo. Essa energia que eu soube, essa energia, porque a gente tem essa ideia de se atualizar e falar de boa diferença. Não. Sistema de oferecer. Então, o ponto é que você produz energia. E eu fomento uma região que eu conheci para o mundo, na nossa parte, que eu produzo energia corporal. Aí você fala, é velho corporal, né? Quando eu pudesse, obviamente, porque ele já tem que ir ao lado, e ele está com um excesso de energia. Você tem que incluir, o excesso de ninguém. Ah. Então, o ponto é que você não vai atingir isso. Bom. Mas, na verdade, a pessoa não tem isso. Não tem que você confiar na carreira, não. Você não tem que falar com o ponto que você é aqui, não. É difícil. É, é isso. E isso tem sido muito a nossa carreira do protocolar. A gente tem uma população da biocracia, das questões de convívio, de convênio, é muito chato, né? Caraca, as pessoas tem isso, não tem que ficar ficando. Mas é uma coisa que a gente precisa, às vezes. A gente tem uma carreira de papel, é um 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 papel, e com os ventiladores, é um pouco diferente disso, entendeu? Eu tenho um brincadeira, é até a ideia de gerar um case, e depois de pegar um protocoladinho, o que você precisa é deixar ela aberta quando quiser fazer o campeonato. Agora, na verdade, o inteiro pronto tudo, sabe? Não vai ser mais um... A ideia é que a gente não chame de conversatória. Então, esses gatinhos, 34 mil nós, 34 mil nós com esses tipos de gatos, eles mexem pela cafeteria inteira Se você, sei lá, se tem um jeito sem serviços, qual tipo de serviço, de ponta-voiva, de... O que você pensar? Você tem local, mas localmente você tem uma velocidade muito maior. A velocidade é a velocidade do seu computador, porque o máximo que ele atira é 60 ou 60 candidatos, é a placa do seu computador. Então, quando você começa esse tipo de serviço, você fala, ah, minha conexão de Bébis e Nébis a Nébis, não tem isso, sabe? Meu, a pessoa não segue para a gente, não se lembra, não se lembra, não se lembra, não se lembra. Mas a gente, sabe assim, o problema é seu, essa é mais ou menos a ideia. Ali, nos na Itália, os estados são monstros sem equipamentos da paz, quase que no país inteiro, então, imagina a possibilidade de você se colocar dentro de uma rede desse tipo, no país inteiro. Por exemplo, tem um monte de atroféia que eu vou dentro de uma casa, eu posso... Então, lá tem um lance técnico. Ah, tem um lance técnico só para comentar. Isso, lance técnico é o seu problema do que é o diaturo. Tem que ser gênero. Tem que ser compartilhado o tempo e a entrega. Isso, tem que ser... Tem que dizer... Mas tem que ser um rádio que aprende a fazer ações simultâneas. A nossa, o padrão, tem um grupo de padrão e tem mais, vamos dizer, como se fosse com decorações. O que é a E, a G, a E, o padrão, o padrão, o padrão. Eu acho que é isso. A inclusão da rede de camisão é o que é o padrão. Ele consegue ter um grupo de padrão, você não consegue se comunicar com a rede. Ou seja, o lance para uma ou para duas. E a gente só vai ser com a rede. E além disso, temos uma banda. Porque, por exemplo... Aqui, vou dar uma apresentação. Isso aqui. Banda. Banda. Mas não é bando da genocidade. Por exemplo, nós conectamos a... A coisa do Wi-Fi, nós temos uma conexão de... 6.54 GHz. E qual é o problema? Todo mundo usa a mesma banda. Perfeito. Então você tem que ter conflito. Repare. Repare. Você está num incômodo. Você vai para outro. Você é um tipo outro. Depare de uma vez que faz. Você vai para outro. Como? Para aquele ponto. Depare de sua situação de outras. Interferências. Da mesma sincronia. E a nenhuma situação. Eu vou te atrasar. Você está fisicamente de vir lá. Eu estou aqui e não pego o sinal. Tem nenhum quadro continuador. Ele está na mesma tensão ali. Do que continuador de ninguém. Às vezes, você não é aquela coisa que a gente tenta. É o canal, né? É o canal, né? É o canal. São 4 e 5. É. Inclusive, os unitários são 4 e 5, né? Porque pequenos. Então, o ponto é. Mas, 5 e as 2? Eu estou posicionando hoje. Porque elas são as únicas abertas. Ah, são 5. Não é. Não é. Não é. Eu sei que não faz. Isso pra descrever. É. Por exemplo, do órgão. Mas, o formular é que eu sou comercial, assim. Assim, né? Eu sou, propriamente, para o nosso comunitário. Então, você vai usar um equipamento e construir outra. E esse é um ponto engraçado, né? Até na nossa própria comunicação, a gente está tão sobre o equipamento. e tal, você pode enxergar que nós temos uma construção de uma mídia de máquinas. Só que nós temos o governo, e assim fica assim, quando você usa, os direitos são mais diferentes, ou seja, as pessoas não são permitidas para saber usar. Mas em alguns países, eles viveram mais canais dentro da mesma frequência. Aí, por exemplo, se você pega um rocheador em um país, você está na Bolívia, esse país de Bolívia, Venezuela, assim, são mais, eles viveram mais fáceis, você pode colocar, se você estiver assistindo um país desse, você pode usar outros canais que não estão inimigos. Só que você... É, você pode usar, ninguém pode usar. Só que a Natália estava pegada para o seu lado, sabe? Mas é uma das coisas que, por exemplo, é um grupo de inicicidade, que é você ir lá e pode se colocar em cima contra o país, aí. Uh, uh, vem ver. De fato, porque ele vai viver mais canais dentro da frequência. São três canais dentro da aula. Não, só um... Não, não. Os dois, elas... Os cinco são mais. Acho que não vai ter um nível. Mas um dos, acho que não dá... Não, tem mais. Só um do... Do 2.4 mais G, ele vai de 0 a 11. Vai de uma 11. E no 5, ele vai para 1832. Isso, é. Na 5, vai mais. Tem que ficar causando mais... Vai ser em marcadores. Se você colocar por aqui, ele vai fazer mais de 11. Vai fazer 13. Ah, entendeu? Porque tem a questão do projeto, de bateria... Então, tem condição mais que só... Só que estamos só. Mas, se não, vamos usar no APEI 5, né? Esse é o problema. O G é só... É só no quadro. E esse tem 4.0. Eu tenho que ver. Então, pelo menos, eu usei um pouquinho de DWT, mas... E isso é azul. Ah, sabe. Só para terminar essa parte. Então, tem a internet de hoje um pouco da... A gente já está bem lançado também. Mas, a gente já está bem lançado também. Mas, a gente já está no internet no passado. Não, não. Que é uma galera que você está vendo também. É... Ah, essa aqui... Esqueci o nome. É uma... Uma rede comunitária da G, essa. É muito forte. É... Ela está fazendo daqui muito de nós, não tem nem a nossa discurso. Mas, então, esses países principalmente... A Espanha me aperece. Essa é a coisa do... 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 Que... 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 Qual que é o nosso... Qual que é o nosso... Então, o quanto a gente tem que trabalhar daqui? A gente tem um trabalho diferente do que as pessoas civis do mundo. A gente tem uma outra realidade. Normalmente, as comunidades... Que tem quando eu medir um tipo de... Que é que põe... Que é um grande problema. E você vai lá e... Que é um pouco mais fácil. Que é o nosso convivente da excelência. Então, a gente... Como se entendeu? Um planeta já vai ao Brasil. Então, essa forma aqui... É muito simbórica do que a gente está fazendo. Muitas comunidades que elas funcionam... Nós não te amam. Já tem a gente lá na nossa. Isso não te amam, tá? Como a gente vai fazer essas coisas. É isso, cara. Então, a gente se junta e vai lá... E vai achar. Por que a sua autonomia? Ela já existe. Por que a sua autonomia? Ela já existe. Não pode chegar umas pessoas que falam assim... Ah, a gente disse que nasce a autonomia. Não. A minha já existe, cara. Não existe pra internet. Mas ela já existe. Eu não conheço pra mim quem é a sua autonomia. Eu não conheço na nossa... Desde antes de eu nascer, sabe? Só que... Claro. O conhecimento, às vezes, não chegou pra... Pra avançar... Pra uma próxima casinha, né? Pra usar o celular. Mas não conheço a autonomia com o celular. Pra pensar pra água, pra alguma coisa a passar. Pra comida superantil, isso aqui. As pessoas pensam bastante. Opa! As pessoas já têm isso na vida delas, sabe? Então, eles têm um novo novo. Então, a gente vem nessa ideia de mostrar isso pra elas. Sabe? Sabe a equipe de mexerão? Sabe como é que é? Isso não se ajuda pra fazer um negócio? Então, esse... Esse é evidentemente... É igual. Então, a gente... Nesse processo... É... De mostrar esse cara, elas vão perceber. É o seguinte. Pô, cara. Vamos, por exemplo. O problema de água. Muitas vezes, eles são detalhes. Bem afastados. Não tem nenhum. O Governador não... O Estado não chega ao processo de cumprimento. As pessoas precisam resolver. Elas sabem por quê? Quando elas se resolvem, é mais rápido. Quando elas conseguem... É... Tem pessoas que a gente vê que, às vezes, tem problemas. E aí... Em órgãos sociais. E aí, a gente não consegue... Não consegue avançar. Não tem. Não tem. Não sei. Né? Às vezes... Podem esperar o tempo. Porque a gente tem que fazer essas coisas em guardar. Mas, às vezes, tem comunidades mais organizadas. Elas percebem que, por exemplo... A manutenção vai ser muito mais rápida. Que qualquer empresa, qualquer Estado, qualquer... A manutenção vai ser muito mais rápida. Não tem que esperar nada, cara. Quem está usando a água? Não vai deixar ela subir. Isso. Eu vou colocar na casa. Eu... Imagina. O cara da comunidade está fazendo isso. Eu vou ter que ficar lidando com o cara de Marte. Sabe? Sabe? O cara vai falar. O João... O João é a água que ela não está muito. Entendeu? Essa proximidade do serviço. Sabe? Isso é uma coisa que a gente deve mostrar para essas pessoas. E uma coisa muito importante também é que... Elas vão se capacitar a trabalhar com uma coisa nova. Porque... Muitos lugares... Né? Nos contextos rurais... As pessoas vão embora desses lugares. Vão ir procurar cidades. Vão procurar um emprego. Vão procurar. Não tem como você ganhar vida em lugares que são muito afastados, né? Só que, assim... A gente pode dizer... Eu vou fazer isso pra cá. Você não precisa ir lá buscar isso. Conhecimento, tecnologia... Não pode vir aqui. Eu tenho essa possibilidade, né? Então, isso é uma das coisas que a gente preza muito. Você vai... Para os colegas... Você vai aprender a ser técnico de internet, tá ligado? Pô... Técnico de internet... Você tá, sabe? Olha só. Você propõe isso. A gente provoca isso. Você não quer... Você vai ficar soltando, entendeu? Sempre tem aquele... Pô... O cara entra... Sempre tem aquele cara frustrado. Aqueles... Aqueles elementos... Toda a comunidade tem isso. Não tem esse cara. O pessoal procurando, às vezes, assim... Ou, e... Na verdade, você sabe... É... Muitas e muitas vezes, na década... Eu fui... Um último... Um artista que eu fiz na igreja... De... Construtora da Unidade... Cara... Ele falou... As ideias... As ideias são... As ideias são ideias... As ideias estão lá... Arranjam muito... Ensina os caras... Desmontam... O notebook... Vou trocar a tela... Arruma o negócio... Explica como é que funciona... Vai com a da criança... Faz tudo, sabe? Os caras estão lá... O que eu faço... O que eu faço... O que eu faço... É muito forte... É muito forte... É muito forte... É muito forte... Eu falo um pouco mais... Esquerido... É... E como que é... É... Como que a gente tem que ver isso, né? Então... A gente já tentou um pouco, né? Mas o importante é que... É uma maneira de aprender a fazer isso... A gente vai ficar... Não manda você... Uma maneira de aprender a fazer isso... Primeiro fingir a isso... As pessoas vão ter que aprender... Às vezes, estão muito distantes... É um desafio... Mas... Não... Vamos lá... Não tem razão... As pessoas conseguem... Vai junto... E... As pessoas descrevem... Se já tem algumas pessoas mais cansadas... Se já conseguem avançar... Mas se não... A gente... Até porque... Tem uma maneira de dar isso... Que... A gente nunca... Vai no caminho... Sem ser chamado... Você já tocou aí... Se eu chego... Cada um sem ser chamado... Mas... Abre uma chamada... Medital... Você fala... Agora... A gente está afim... Tem um grupo novo dele... Com o redor comunitário... Com os lugares e tal... Quem está afim? Então... A porta está aberta... Não chega... Não chega no lugar... Que as pessoas não querem... Aí vai ser muito mais difícil... Quer dizer... Não... Você escreveu... Para mim... Não sei o que quer fazer... Eu estou aqui... Então... A gente sempre... Isso é uma boa... A boca... As vezes... O negócio dá uma... É... É difícil... Está com muita gente... Somente aeezig... Numvos... Contestinhos... Diversos... A gente fez entre nós... Ináuno disabilities... Meu... No raio... No raio... Do... Eu vi... A energia elétrica... Mas... A gente trouxe essas coisas... Estou aí... Eu creio... Mas... A luz... É чтобы ser chamado... Ah... Não, não, não... Umji... A gente sabe... Não é professor... Dá uma... Então, quando você chega... E se você quer aprender alguma coisa pra alguém, cara, isso é muito difícil, isso aí, não funciona, as pessoas tem que, porque é um pouco isso, sabe, eu não sou, eu não resolvi nada, eu não sou, assim, salvador e tatuado, não, as pessoas que vão salvar, elas não existem, elas não existem, elas não são autônomos, são elas, não sou eu que vou tornar ninguém, então isso é uma coisa que sempre tá claro, assim, eu tô aqui fazendo nada, eu tô aqui proibido a quem estiver aí, tá aqui. Então, é isso que a gente falou, né, a interagência entre as pessoas, às vezes, às vezes, é custo, né, eles vão fazer essa proteção, e o custo vai ser dividido, a nossa ideia é assim, não vai tornar ninguém, independente de ninguém, financeiramente, Pessoal, vocês vão me pagarem um tratinho, vão me pagarem um valor, pra usar, alguma coisa assim, pega a escova, não mandei uma imposta, não, sabe, não vamos ficar criando, talvez, no futuro, esses produtos podem ser clientes nossos, pra outras coisas, mas não marrem quem é isso, né, porque, fica um pouco assim, porque, quando a gente recebeu uma deva, não pôde essa parte, né, A gente escreveu um projeto pra Mozilla, e leva o desafio da Mozilla, da Mozilla, e a gente ganhou uma grana, a gente ficou lá, empatou em segundo, quase em segundo, em terceiro, assim, e ganhou aquela pedal, assim, é mais rígido, por cima, por cima, é, 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 eles estão esquecidos, lembrando quantos, cara, é esse número de cabeça, mas, quando você faz esse projeto, a gente tá pra final, lá, e tal, enfim, foi muito legal isso, e aí, é, e os caras deram esse prêmio pra gente, assim, meu, toma aí, sabe, faz aí, pensar com honra, né, isso foi legal, a gente poder criar um modelo, isso foi disso, então, qual o modelo que a gente criou? Eu falo assim, vou pegar essa grana, eu vou lá, eu vou abrir uma chamada, pra quem quer fazer um documentário, e, a pessoa ficou lá, eu quero, a gente vai lá ver esses prêmios, que são mais valorizados, a gente tá um pouco mais, querendo fazer mesmo, mas, aí, a gente, foi muito tentado pra ver esse lugar que precisava muito, sabe, aquele lugar que nunca vai chegar, sabe, e, aí, a gente ficou tentando medir as coisas associativistas, instituições já organizadas, isso é muito importante, o contexto comunitário, já nesse sentido de uma organização, pra colocar esse tipo de comunitário, sabe, e daí, isso foi, escolher esse lugar, e, primeiro, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá pra lá, vê todas as possibilidades, vê, se passa aqui, a gente vai aumentar o meu ponto, a gente vai colocar o mar, a gente vai separar o nacional, e tudo, ninguém vai fazer, a gente vai levar o hospital, volta, passa o mesmo, e faz um propósito comercial dos caras, e fala assim, olha, comunidade, eu não vou estar aqui na cama, não tô aqui pra nada, não tô aqui pra ser seu parceiro, e a gente já coloca, mas tô num outro nível, sabe, quantos anos níveis, pequenas pessoas agravaram, mas a gente vai ser parceiro, eu vou te prestar grande, e, olha, eu vou te prestar assim, a gente não vai se proporcionar, eu vou te prestar assim, no bigode, sem comprar, na confiança, e você vai me pagar depois de poder fazer isso na sua comunidade, é um princípio de glória, mas foi uma coisa que a gente recebe de falar, meu, vou tentar, sabe, não tentar fazer negócio da aula, e aí a comunidade paga tudo, com os equipamentos, dá o treinamento às pessoas com esse dinheiro, com esse prêmio, e deixa lá o proprietor funcionando, e as pessoas vão contar, e a gente vai falar, depois de um tempo, elas vão recolher o dinheiro dos usuários, e aí a maioria de recolher o dinheiro, eu acho que vocês vão falar, e aí a pessoa resolve o quadrado da gente de que maneira? A gente tem um sistema de portal contínuo, que é igual a esses de aeroporto, né, que você vai lá e vai no login, uma senha, e se conecta com o poder que tem acesso à internet, então eu coloquei todas as portas, deixo o usuário só, navegar na rede local, e aí, se eles são criticados, pode sair pelas portas de porto de tempo, a porto de tempo, a porto de tempo, todas as portas, deixo que eles sejam criticados, se não tiver uma criticada, ele não pode sair, ele pode só navegar internamente, e aí ele já pode eu vou dizer assim, primo, né, se ele pagar, ele tem um plus? Isso, se ele pagar tem um plus, tá? E aí, ele paga como? Ele vai na venda do seu João lá e põe o código, igual fosse um pré-pago do seu lado, aí ele põe o código que você está usando, toda vez que ele põe o código. E aí, esse sistema, a gente não precisa ter mensalidade, o cara põe o dinheiro, o cara põe o dinheiro, 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 põe o cara não paga, está pıminaado. E aí, o cara põe o dinheiro, põe o dinheiro, põe o dinheiro, põe o dinheiro, põe o dinheiro. Aí, isso aqui pode que é louco, cara, que a gente já tem percebido a cor circula. Essas empresas elas a têm, que é um dinheiro, que são igreja, que são igreja, que são igreja, que são igreja, que é uma pessoa. E se eles vão estudar e esse cara aqui, que é foda, sabe assim, porque pode ir muito preço, 20, 30 reais por um milhão de infecção, que, meu, faz uma falta, mas não tem nada doido, sabe? E aí, é uma atenção foda, cara. Às vezes, tem gente pequena, entendeu? Você tá sacando muito na internet. Não precisa ver, é engraçado com a operadora do imóvel, mas não tem, é de um sombra, não funciona direito. O cara vai lá pra uma igreja, e eu, e eu, ah, essa é a minha televisão. São situações bem complexas. E aí, a chegada de conexão, não só vai aumentar um pouco a justiça e falar, não, esse é o serviço nosso, ao mesmo tempo, vai ter uma gana e vai deixar de sair de lá. Vai ficar no centro do plano ali. Não vai ficar nem rico, cara, mas, na verdade, vai fazer uma forma, não vai fazer riqueza junto, entendeu? Porque o dinheiro não sai, fica ali, fica circulando ali dentro. É muito dinheiro isso, né, pouco, cara. As pessoas são boas, mas a riqueza só sai. É muito grande, vai ter que manter essa riqueza ali. E aí, você tem uma parada de cerâmica científica, entendeu? Esse é o ponto, o ponto da nossa geograça. Com a minha roupa, esse recurso que está lá, esses caras também podem ser um cliente, nossa, não tem um serviço mais doido, e é que ninguém vai explorar, e você vai ter uma facilidade aqui, para criar seus serviços, sabe? É isso que a gente tem aqui na consulta. Mas, aí, a gente não trabalha só com o prédio. A gente já trabalhou com doação, e aí, a doação é uma coisa que, às vezes, vem uma dificuldade, mas o usuário não pode botar esse dinheiro, porque se você está contando, a gente tem a nossa experiência, eu posso fazer isso com a vontade, tem gente que embora. Aí, vai lá, a doação, mas, assim, bom, beleza, eu vou fazer, sabe? Mas é difícil a doação. É isso, é isso que você cria isso, para a galera que está aqui, não, eu, o que eu vou te dar uma coisa? Fazer isso, não tem que aparecer, você tem que ter um menino menor que eu. O que tem é essa? Tem essa, sabe, essa seta, onde a gente tenta trabalhar, fica o que é que ele vai botar. A gente está fazendo o nosso junto, daqui a pouco, você tem capacidade técnica, inclusive, e a gente dá um nosso tempo. Sabe? Tem de você, você tem dinheiro que eu perdoou, mas pode você escutar, mas, assim, poder, ensinar uma geração, enfim, criar uma nova sistema de justiça. E também, o autodestecimento, porque, às vezes, nós vamos, no lugar, e fala, não, a gente vai financiar, e só tem o apoio que você fez, aí, e a gente consegue se criar aqui. E a gente vai, 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 por exemplo, quando a gente fez a opção dele, se eu falo, não sei ovo, foi, tanto no 210 quanto no quilombo, então, as áreas que a gente colocou, você tem que ser situação, tá vendo? Muito difícil, assim, então, a própria a gente, a própria a gente, a gente por escolher, esses quaisquer, essas razões dentro, na América do Sul. E aí, a mesma pedagogia que a gente usa, eu vou dar uma, uma esperadinha, três pontos, eu gosto de ficar mais nas dúvidas se vocês tiverem que a gente vai falar. Mas basicamente é, vocês até tomam dois dias, vai lá, faz, volta, faz tudo, depois a gente vai fazer uma semana de diversão, e a gente sair de 28, 26, 22, para participar da sequência, e não sei se as pessoas vão passar esse conhecimento adiante. Talvez o consente se não tomar no negócio, mas eles vão ser as pessoas que vão passar a voz pra frente e vão começar a ideia. E provavelmente alguém que já escreveu também sabe como funciona, e vai estar no meio desse pessoal. E aí, fazer essas ideias aí, a galera decide também como vai ser, quanto eles vão pagar, quanto eles vão pagar, a gente vai falar, como vai ser isso aí, entendeu? A galera, quero falar, decide, tudo que é melhor jeito pra eles. Então, uma coisa que a gente tem que passar, essa legal de gestão, não é só chegar lá e colocar aqui, como é que você vai gerir o negócio. Então, a gente tenta passar no caminho junto aqui, onde vai fazer isso. Falar sobre coisas técnicas, falar sobre as regulamentações na tela e tal, saber se a gente está fazendo. A gente pode falar sempre disso também, cara, o sentido que está entendendo. porque essas pessoas não fazem nem ideia de como é que a gente funciona. Então, se a gente leva alguns exemplos, assim, olha cara, você está se expondo, como funciona, quem está fechando. Então, a gente tenta sempre entendendo essas ideias e coisas para trás. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão, como se possam entender como é que a gente funciona dentro. Isso que é legal, porque daí não é aquele tipo de usuário que a gente quer ficar aqui no mundo. A gente vê se o Pogar aí, como é que a gente funciona dentro de uma sujeira aqui. Se a gente funciona dentro de uma sujeira, a gente funciona dentro de uma sujeira. Mas, a gente chega a falar disso. E aí, a comunidade está, não a gente. Porque se fosse a gente pessoal, aí é como é que a gente fala. Tchau. E esse aqui, no caso, quem vai ser o técnico necessário, não necessariamente vai ser o pessoal da comunidade? Não necessariamente, se não for o técnico da comunidade, não tem medo. E esse aí, no caso, é o salário. Então, no caso, pode ser o salário. Porque já vai ter uma organização com essa salidade, baixar os pontos da internet. Já pode comprar um curso no caso, que vai ser o técnico muito grande. Então, no caso, é o máximo de 16 moradores. Aí, como que a utilização interna entre esses moradores? Como que a utilização interna entre esses moradores? Cara, não, nem esses dias é mais pra aprender a fazer e tal. E daí, a gente deixa o servidor local rodando. Com uma rastra, ou com alguma coisa assim, rodando já. Pra, de qualquer lugar, baixar todas as coisas, eu vou baixar aqui. Não sei nem mesmo. Fazer o que eu, lá. E 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 aí, já. Aí, daí... Pô, se você sentia lento, se você demonstrar nada. Certo, se você não quer poder, já não é? Não, não é? Não é? Só da praia. A gente desse no consumir várias quantidades. E aí, a gente está no server com muito conteúdo. Não. Não. O server é que é único assim. Não é? Eu, por exemplo. Eu, tenho usado muito, eu sei que você não fez do blog. E aí, quando você usando a internet, né? É, porque eu já tinha uma ADZ. Eu com o SSD e o SSD e eu não quis saber muito pão, cara. Esse CDBOX é um Army S912, que você põe um HB, e aí você põe um Army dentro dele, para servidor, que é um sistema operacional do HB. Eu vou colocar um masker mesmo, eu vou colocar com o flash também, mas o Army é um Army que a gente tem usado bastante, e daí estava tudo, é CCH, a gente está usando em PIX, em GIX, né? Porque é mais rápido, dá aquela faixa, e aí, eu vou falar, você vai gritando. Só que quando começou muita gente usar, lá no meu bairro eu fiz uma assim, e aí quando a galera descobriu o menino, o circuito local, nossa, o seu Army é fácil de assistir. Cara, agora que a gente está espalhando nos vídeos com os lugares, cara, tem hora que eu volto mais de 100 mil usuários. E aí, agora, atolando o seu local também, assim, você travar essa tela, achando muita coisa, e aí, travar a pena, né? Mas aí você faz faixa interesse, toda a música... Ah, eu não vi muito, eu não me enganava o que eu estava fazendo, tinha meio de ética. E aí, ela vai assistir mais conceitos, você vai assistir mais... Ah, sim, 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 a música, vídeo... Porque, às vezes, você pode gravar um vídeo muito legal, que eu vou mostrar pra mim no YouTube. E aí, você vai gravar, ó, tá ligado? É, mas vamos baixar um tempo, tá ligado? E aí, você vai fazer streaming, na verdade, esse tipo de... Não, a gente não. Mas a gente conhece, vai trabalhar no livro de Flix. Esse tipo de família, né? O livro de Flix. O livro de Flix. Pessoal, a gente conhece, a gente conhece um pouco o art, tranquilo, assim, com coisa do livro, no símbolo notoral e tal. E aí, a gente estava querendo fazer uma conversa com eles, pra escalar o seu livro de Flix nas comunidades e tal. Bom, é... E aí, o que a gente usou hoje, a gente? Um pouco é o livro de Mesh. O livro de Mesh é isso, cara. Ele é um papoate baseado, no mercado da IT, nos outros produtos de comunicação, pra fazer essas reflexões com os próximos... E aí, qual é o melhor caminho pra esse papoate sair? Os protocolos já sabem disso. Parece que você sempre saiu com o melhor caminho pra chegar no caminho. A galera do Walter King, da Argentina, é esse... Ah, vocês são meio foda, velho. Eles criaram uma ferramenta que é legal fazer com a oportunidade. Você não precisa, realmente, comando, sabe? Pra fazer isso. Você tem uma interface web, que você põe todas os impulsos lá, que a gente já falou, né? Você tem uma interface web, que você põe todas os impulsos lá, que a gente já falou, né? Você tem um web pra criar uma cena, uma coisa... Um visual bonitinho. E depois são as tradições do seu equipamento. E aí, quando você perguntou do... Ah, os computadores eram profissionais. Ah, não sei. Na lista, os... São suportados, né? E, às vezes, não é só ter o... Não, tem tudo de jeito nenhum. É suporte. É suporte. E isso tem um objetivo patológico. Só que agora, que aí... É o próximo... Acho que é o próximo... É o próximo... É o próximo... Mas tem um personagem mais na frente, que é... Que é sobre isso... Que a galera... Essa galera que você desenvolveu... É o web router. Que é o hardware do negócio, cara. Ah, sim. Porque senão... Porque você se me avisa, né? Porque o que é interessante... Além de você ter um sistema operacional... Você tem que ter um porte adequado. Se não, você tem... A questão de... Subutilização do equipamento... E mesmo que você saiba... Por exemplo, um hardware... E não ter um sistema operacional... Ou seja, rápido... Você vai ter que dar aula... De IO e por aí, por aí, por aí... Ah, e se utilizar... Não utilizar... Nessa forma... Não utilizar... Você pode vai trocar... Ah, eu vou no rádio... Ótimo... Você pode comprar o... Um rádio de troca aqui... Porque isso muda todo ano, né? Tipo... Ano tem que colocar de novo... Tem que ter de enorme... Esses padrões... Tem que ser com... BGM... Tudo na boca, cara. E aí... Quando mudar de novo... Você vai... Entendeu? Então o negócio é... 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 Porque normalmente... Assim... Hoje... Já aproveitei... Eu tenho que ir pra São Paulo... Pelo passar na Santofigiene... Eu vou dar um rápido... Um dos equipamentos... Um dos equipamentos... E, geralmente, é mais suporte... Porque, por exemplo... Eu tenho uma... Eu achei um... Dois... Dois? Quando tinha dois... Eu passei... Eu cheguei aqui... Almerudinho... E fiquei aqui até as 4 da tarde... Vendando... Na Santofigiene... Alô de loja... Eu achava o equipamento... Que ainda funcionando... Não sou o... Com o São Paulo... Eu vou pegar... Eu compro... E vou comprando... Então eu disse... Então, é ocultando, o que ainda tem, isso vai funcionar, então. Mas isso vai acabar, porque o VCR está saindo, isso aí já precisa fabricar, ou seja, já tem um bus rodando por ali, mas eu já coloquei alguns para começar a testar. E aí o nosso próximo passo é exatamente esse, é o VCR que você pode fabricar no Brasil. O único problema é que a homologação está na tela, sendo muito caro. A questão de trabalho, que se trata até chegar em uma rede nossa no VCR. Mas ele ligando só o que? Só Wi-Fi e ENERMO de 25? Que o aráfego basta só com um sinal do celular. Então, não é só isso, é verdade. Você pode fazer qualquer coisa, você pode raquear um tanque no raquinho do celular. O celular é errado. Errado, errado está dentro. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema.